Vamos! Vamos! Primeira partida de HG Primeira partida de HG Primeira partida de HG no canal Porque eu já joguei HG antes E se acha que eu ganhei alguma Quem deve saber se é bom Mas não ganhou nesse vídeo Seria bom Seria bom To aqui na Rai To de Kangaro E o Lumberjack As madeiras Madeira 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 é bom Madeira Ok Aqui Tá peguei acho que bastante Mais Pegas aqui 6 7 7 6 8 Espera Esqueci Eu errei tudo Estava contando junto no teclado aqui Meu Deus Estão tão pesado Nem eu uso Quero uma água Mentira Tá Sobe 30 segundos só Não dá não Não dá não Acho que não dá não Está doido não dá não Confira Confira Vai Vai rápido Tem que fazer tudo 5 Ah não 1 pra cá Não dá não Eu demoro muito fazer as coisas Então Sunub Hg Claro né Que por hora Bem raro que eu seria Bem raro mesmo Tá achando o cara aqui ó Ele tá meio rando Uau Aqui ó Eu acho que ele é Viper Eu chuto que ele é Viper Sei lá Ah tá acho que ele tá flying Ah tira 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 Ei Me ajuda aqui cara Não não Esse aqui não escapa 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 não Se me bateu eu não escapa não Não escapa não Eu podia atrapalhar ele Eu podia mas não vou Porque eu Ah agora eu vou Cadê o cara Agora você não corre não cara Você não corre não Você não corre não Não vai acontecer não Vai Vem Ah Ele pode morrer Aqui ó Trap Trapado Impressão Chegou outro Chegou amigo dele Sei lá se é amigo dele Eu fui trapado Sério Ah sério Cheguei Chegou Chegou a hora da nossa morte Chegou A gente tem que tentar A gente tem que tentar matar A gente tem que tentar A gente tem que tentar A gente tem que tentar Não pode ficar socorrendo A gente tem que tentar A gente tem que tentar A gente tem que tentar Agora que vai dar Tem que tentar Tem que tentar A gente tem que tentar A gente tem que tentar Tem que tentar A A gente tem que tentar Se eu arriva bastante 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 peguei muita madeira vou minerar agora quero que não, quero minerar tá peguei isso tá, pera vou fazer mais de secar dentro daquela cara rapidito tá peguei aqui, peguei aqui tá agora peguei isso peguei o miner não peguei chegar no fim de preparado não, vou minerar peguei chegar no fim de preparado peguei só que o mundo tem muito, sei lá peguei peguei isso coloco já até aqui agora coloco de fora coloco aqui coloco aqui coloco o negócio fora aqui isso ok ok não não posso dizer um cara que estou muito errado e esse daqui 측cio eu estou sem espaço aqui o Tá, sou muito ruim Vocês podem ter visto Tá, agora eu vou procurar uma caverna Tomara Eu faço um minuto em ferro aqui Bastante 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 Tem bastante Bastante Faz um pitoral Isso aqui é uma caverna É mais Mais aqui agora Aqui é mais Bastante Bem útil Aí Fazer Matar de fora Mas tem que ser rápido Pode fazer coisa não Depois chegar lá e morrer É gostar É gostar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu morro Eu vou falar Bastante coisa Na parte Eu vou bater um carro Que eu tinha um tec de iron Meu Deus Eu vou falar aqui Eu vou falar aqui Eu vou falar aqui Caralho Caralho Eu fiz que nem aconteceu Eu tenho que mostrar mais Tá, eu vou fazer uma fornalha Bastante fornalha Caralho Caralho Eu tô achando muito ferro Muito bem Eu tô achando 10 segundos Eu acho Vai no selfies Sei lá Eu aperto Que é o último Eu sei que eu vou passar Que eles vieram Mais De pouco tempo Ok Beleza Que eles vieram Que eles vieram Esse processo Vai Isso é rápido Hum Qual é o produto de careta Eu não sei Eu fiz novo Pegando aqui Deixa eu pegar aqui Tá, pega isso Pega isso Mais Mais Quase que eu deslogou Pegar mais Ferro Porque eu tenho Aproveite Eu tô achando Muito ferro Três minutos Então, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. Tanto espetorado, acho que é melhor que ter nada. Acho que vai ver se você calça, eu só acho. Aqui, aqui, aqui. Acho que é dois velhos, velhos, velhos. Aqui, vou colocar esses ferros aqui. Cara, vai, eu acho que tá bom, né? Sei lá. Ah, tá. Aqui, aqui, pelo menos eu tenho. Eu já tô meio que fire entre as coisas. Não, cara, eu não tô... Eu não tô sabendo usar o negócio mais. Aqui, três minutos, vai. Ó, que bom, acho que não vai ser muito útil, mas cinco minutos. Vamos usar, né? Vai aqui. Também quero desperdiçar esses ferros depois. Hum... Eu não quero perder, porque vocês vão achar. Eu não quero participar nenhum. Tá, pega isso, pega isso. É, a gente vai ter que ir fechar em dois minutos. Vou fazer aqui fora... Isso aqui, aqui. A gente vai fazer o pé de qualquer jeito. Mostra, acho que os caras que vão acessar. Tá. Vai, vai, vai. Vai, vai, um minuto. Acho que não vai dar tempo. Espero que dê. Vou fazer aqui... A luz. Você acabei... Eu não estou fazendo aquela coisa. Acho que ela vai ter um fire. Acho que ela aqui, tem um fire aqui. a gente vai assistir agora aqui aqui pra cá e aí e aí é isso aí tem um fora aqui ó e aí 30 segundos Tem outro fire aqui Opa, time de fire Que difícil fire Tem alguma coisa ali Mais Mais Não, não, mata ele Pode que ele mato aquele cara ali? Eu vou matar você, corre Corre não, corre não Vou subir a 2 de 1 Eu não quero sofrer a 2 de 1 Tem meu time aqui entre aspas Meu time aqui E time Aqui, ó Ó, 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 mata Tem um cara lá Que eu não vejo que ele está misturando Enxante Ah, não tem um negócio Ah, acho que não tem não Deixa eu ver Deixa eu ver Que é meu time Ele está sofrer a 2 de 1 Ah, não, você não vai sofrer não Você não vai fazer bastante Com o meu amigo não O cara está muito mais forte Então Eu vou lá ajudar Mas não Só Meu amigo Que isso, cara Eu estou jogando Meu amigo Quase que eu morri Desculpa, cara Desculpa, cara Tem um cara aqui Tem um cara Então, cadê um Acho que eu Cadê outro Cadê outro Outra palavra Ah, não Do Júnior, não Não Do Júnior Meu Deus Que isso Ah Aqui Nós Cerca Não Meu amigo Vai morrer Vai Vai Sai, cara Sai Não Meu Deus Eu estou Almoçado Você está Adoro Não 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 Meu Deus Cara Meu time Eu vou te salvar Eu vou te salvar Meu Deus Teres cor Agora que eu vi Ah, eles me puxaram Porém Dermês Não, cara Se eu puxar Porém Dermês Eu vou correr Dermês Desprovado Cara Diga Uma coisa Rolando Aqui Ah 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 Batei 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 Tá aí um negócio dele Tá aí um negócio dele Lá cagaram Ok Fário contra o Pelado Quem ganha? Fário contra o Pelado Porque o Fário joga mal Pelado, quer dizer O Pelado vai ganhar O que eu falei que o Fário ganha O que eu falei que o Fário ganha de dar O que eu falei que o Fário ganha de dar Pau, pau, pau Pau, pau Esse cara morre, cara Meu Deus Não morre Fica bem Isso já muda muita coisa O problema de um Fário é um Fário com Machado de diamante O cara com o Fário de pedra O Fário é ruim também O Fário é bom no combo Eu acho Esse aqui eu acho que nem não Vai, 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 vai Agora tu morre Agora tu morre Eu acho Vai, 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 vai Isso vai dar mais dano Eu acho Ai, ai, ai Não O que? O que? O que? Não Eu bebi a sopa Tá, mas ok Então me liga com o vídeo Para fazer a sopa aqui Espero que vocês tenham gostado E valeu Fui Tchau pessoal Tchau